E aí, futuros gordos, beleza? Eu sou Beto Cafetas e esse é mais um Deixe de Ser Gordo. Trazendo aqui um vídeo da retrospectiva do canal desse mês de dezembro pra vocês, beleza? Aquela propaganda rápida pra vocês que querem saber sobre o kit secar tudo, tudo é no número do WhatsApp que vai estar aparecendo aqui. Eu vou te responder todas as informações e ainda tá rolando aí o desafio do kit secar tudo. Se você adquirir e não tiver nenhum resultado, você não vai pagar nada. Bom, galera, no vídeo de hoje da retrospectiva eu trago pra vocês três vídeos que foram muito acessados e tem aí uma familiaridade da galera por ser itens simples, fáceis de encontrar e protocolos fáceis de fazer. Que é o da dieta da banana, que é o vídeo sobre pimenta e é o vídeo sobre café, tá? As ferramentas aí, a dieta da banana tem um protocolo certinho com cardápio. Como utilizar o café e a pimenta pra te acelerar no processo de emagrecimento. Então, olha nos cards que estão aparecendo aqui em cima do vídeo e olha na descrição do vídeo também que lá vai ter os links pra todos esses vídeos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Gostou desse vídeo? Se inscreve aí no canal, clica em gostei. Olha aqui embaixo, não deixa de ser gordo e olha lá os mais de 400 vídeos que eu tenho falando sobre dieta, dicas e o meu emagrecimento. Se quiser saber um pouco mais da minha rotina, me acompanha lá nas redes sociais. E é isso, fica ligadinho que nesse mês de dezembro vamos ter aí vídeos praticamente diariamente com a retrospectiva do canal, com todo o conteúdo, com os vídeos que eu tive mais depoimentos positivos de vocês em relação a ajudar no emagrecimento. Então é isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis, um abraço!